2h da manhã, balonzada, sou uma novinha pra poder sentar na vaga Rola de matão, pela comunidade, e a minha ex já pensa logo maldade Porra está papaz, papo, papo, gostosinho, xerequinha, que saudade Você te flexiona, você te flexiona, flexiona na onda da macona Flexiona na onda da macona Flexiona na onda da macona Flexiona, flexiona, flexiona Can you keep up on the shot down, the shot down, the shot down, the shot down, the shot down Flexiona na onda da macona Perfeccionada, onda da onda da maconha Duas da manhã, balançada Sabe novinha pra poder sentar na vaga Rola de matão, da comunidade Pra minha anja pensar logo maldade Porra só papaz, rapo, rapo Gostosinho xaliquinho que saudade Muzia de nexana, muzia de nexana Flexiona, na onda da maconha Flexiona, flexiona Com que você cheia para me chutar, me chutar, me chutar... É uma Ortiz Larry A twist